Salve galera que assiste meu canal! Hoje é o quinto dia do Projeto Leão e eu vou mostrar para vocês um pouco sobre alisamento, vou falar um pouco sobre o alisamento, as ferramentas que eu uso. Então chega mais perto para explicar para vocês. Depois de eu ter rastelado, ter uma base, ter aqui uma plataforma bem boa de poder estar alisando a superfície em si. Eu uso um pincel com thinner. Eu uso também um solvente chamado Delimonene, ele é a base de laranja, só que eu estou sem, já faz tempo que eu estou sem, eu tenho que comprar. No próximo pedido que eu for fazer de massa eu já vou fazer o pedido. O Delimonene é muito bom porque ele não tem um cheiro tão forte quanto o thinner, ele também não faz mal para a pele. Ele é a base de laranja, então ele é um produto muito bom. Depois molhando o pincel, com thinner mesmo, estou usando aqui um thinner de limpeza. Eu vou passando ele. Dá para perceber bem de perto que a parte linda ela derrete, ela dissolve mesmo. passando bem na superfície. Eu vou deixando elas bem alinhadas. Esse é um processo também final. O pessoal muitas vezes pergunta por que eu aliso tanto, se tem precisão. Eu gosto porque ele fica melhor para sacar o molde, não prende, não retém o gesso. Ele fica alisado, então a superfície fica bem boa de se fazer. Eu faço todo esse processo com o pincel e depois eu ainda uso o soprador térmico. Vou mostrar para vocês aqui. Vou finalizar esse aqui, deixar bem lisinho e a gente já vai para a parte do soprador térmico. Então galera, eu vou mostrar agora como faz aqui o alisamento com o soprador térmico. O soprador térmico, ele praticamente vai derreter um pouco a peça, vai ter que ser matizado, não aproximado demais, para não perder o trabalho. Eu vou mostrar a diferença para vocês do alisamento com o lado, de como fica. É um processo que tem que ter bastante paciência. E vai deixar bem mais liso aqui a superfície. Se tiver um secador bom, também potente, dá para usar. Ele também aquece, ele também faz esse mesmo. E aqui a peça está praticamente finalizada, pronta para fazer o molho de gesso. Eu vou terminar de alisar e vou gravar outro vídeo. Aí o vídeo vai ser só para o molde mesmo, explicando para vocês como eu inicio, a quantidade de gesso, o tipo de gesso, os materiais, o tempo de secagem. Valeu galera, muito obrigado por assistir. Estou gostando muito desse contato com vocês. O pessoal está dando um feedback legal no Instagram, aqui no YouTube também. Não esquece de compartilhar, curtir. Deixe seu comentário aí, deixe seu presente, como tem gente deixando, que já assistiu a aula. Valeu, muito obrigado.